Curiosidades mais ou menos inúteis sobre o mundo dos carros, vamos falar de outra marca mais legal, de uma marca já muito legal, que é a Lexus. Em 1983, o presidente da Toyota colou numa reunião e falou, rapaziada, eu quero fazer o melhor carro de luxo de todos os tempos do mundo todo. E como Toyota é Toyota, os caras saíram pra guerra. Começaram desembarcando nos Estados Unidos e investigando o estilo de vida dos ricos e playboys americanos. Testaram os protótipos nas estradas da Alemanha e dos Estados Unidos e aí investiram 4 bilhões de dólares num projeto que envolveu 1.400 engenheiros, 60 designers, 2.300 técnicos, 450 protótipos e mais de 100 crash testes. Finalmente em 1987, os caras inauguraram nada mais nada menos do que 81 concessionárias nos Estados Unidos e lançaram o seu primeiro modelo chamado LS400. Em 1991, já eram a principal marca de carros importados nos Estados Unidos, desbancando marcas como BMW e Mercedes-Benz. Em 1999, foram considerados a marca mais bem sucedida dos últimos 30 anos na categoria e alcançaram o objetivo do Eji Toyota de ser a marca mais piroca dos carros de luxo. Curiosamente, só foram pro mercado japonês em 2005 e são conhecidos até hoje por um pós-venda impecável e por um atendimento diferenciado em suas concessionárias. Quer saber mais? Segue aqui!